Acabou a água, já já tô desidratada, já já, já não já. Acabou a água, já já já. Acabou a água, já já já. Acabou a água, já já já. A água, já já já. Já 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 já. Já 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 já. Já 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 já. 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 You see me cry I'm way too good at goodbyes No, 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 no No, no, no Se betonei And every time you hurt me, then listen, I cry And every time you leave me, the quick does it still dry And every time you walk, then listen, I love you Baby, wait, don't stand a chance You said, but it's true I'm way too good at goodbyes Errei algumas coisas, mas é isso A vida não é perfeita, a gente não é perfeito Fica aí a dica